O que você tem essencialmente é o seguinte, uma estrutura do Estado britânico mentiu e falsificou uma fotografia. É, nesse caso, depois de viver o Instagram do Dan, a coisa é mais grave, porque não é só que mexeram na foto, que você pode dizer, vamos mudar aqui a cara de um ou a cara de outro, porque não ficou muito bem, esse estava de olho fechado, aquele não estava. Não, essa foto foi toda construída artificialmente, de ponta a ponta. Então, tem uma coisa grave aí, porque isso também alimenta teorias da conspiração. E, nessa altura, eu acho qualquer teoria da conspiração mais sincera do que a posição da família real. Eu, aliás, acho que eles agiram pessimamente, não divulgando qual é a operação que ela fez, porque, dizem, ah, respeito à privacidade. Olha, privacidade é uma coisa muito relativa. E com essa coisa da família real, que vive disso, de se expor, é o que a rainha Elizabeth falou. A família real, você acredita na realeza porque você vê. Se você não vê, você não acredita. Há um jogo de... Um jogo existencial. Eles são absurdamente ricos, eles vivem do seu prestígio. O prestígio, hoje, é a imagem. Então, quando você está nesse lugar, você não pode mais dizer que você fez uma cirurgia abdominal. O próprio rei disse, olha, estou com câncer, e cai entre nós. Qual é o problema de você reconhecer que você está com algum problema humano? Você é um ser humano. Então, você corta pela raiz qualquer espécie de conspiração. Pode ser uma coisa desagradável? O que seja. Tem várias hipóteses. Uma das hipóteses é que, na verdade, o que está acontecendo é que eles estão com uma crise conjugal grave. E aí, poderiam estar próximos de uma separação. No fim das contas... Para quê? São teorias conspiratórias que estão aparecendo na internet. A gente... O fato é... Ela está desaparecida há três meses. E... E alguma coisa aconteceu que, para dar algum tipo de notícia, apresentaram uma fotografia falsificada. E ela não voltou a aparecer, ela não gravou um vídeo, ela não... Quer dizer, ela continua, mesmo com a crise, se aumentando. E... Tem um ponto, um aspecto interessante nisso, que é o seguinte. Antes da fotografia falsificada, só quem acompanha fofoca de família real britânica sabia que a princesa Kate estava desaparecida há tanto tempo. É isso mesmo. Eu não sabia, aposto que você não tinha ideia. Não, eu não tinha nenhuma ideia. Eu sabia que ela foi... Que ela teve uma operação na época do Rei Charles, porque, claro, aquilo foi tão divulgado, que tudo bem, você sabe que ela foi operada, mas... Depois, aquilo sai da tua cabeça, evidentemente, não... Agora, quando começa uma coisa dessa, chama a tua atenção. Então... E... 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 Obrigado.